Podem sentar, vamos estar louvando Com o Indarpa nesta hora Quem quer ver a face adorada de Jesus? Quem quer ver a face adorada de Jesus? Então você vai cantar com vida, aleluia? Então vamos lá Desprezão Desprezando toda dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre aponta Flechas translaçaram-me para esse grande dor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Como a rei amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Ele me salva Pode a noite escura ser Nos serve Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satan Todos me cercar A Jesus, pela cruz Faz-me triunfar Faz-me triunfar A face adorada De Jesus verei Com a rei amada Do céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar E nos vou cantar A Jesus, minha luz Está Jesus, minha luz Que estende a sua mão Sobre nós dali Sei assim Que estou aqui Se estou ela aqui A face adorada De Jesus verei Com a rei amada Com a rei amada Do céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Ele me salva Sei as ondas Estou sem luz Com a ansia perecer Meu piloto é Jesus Pode-me valer O meu barco guia bem Pelo braço do mar Sim, Jesus Me conduz Posso sossegar Com força e creio A face adorada A paz é adorada Aleluia 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 A paz é adorada, de Jesus verei, com a igreja amada, no céu estarei. É na manção dourada, e nos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia! Esta é a face adorada, que nós queremos ver, aleluia! E se permanecermos fiéis até o fim, vamos ver. Ô glória a Deus!